E aí, beleza? Lipe aqui e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre algumas mensagens que a gente tem recebido nessa rodada de inscrição do Musa do Brasileirão. Na verdade, a gente recebe esse tipo de mensagem em todas as rodadas, mas eu quero conversar um pouquinho com vocês porque me incomoda um pouco o fato de algumas pessoas acharem que tudo que está na internet tem que ser de graça e as pessoas, muitas pessoas deixam de participar do Musa do Brasileirão porque precisa de fato fazer um pagamento do valor da inscrição no projeto. E a gente vê muitas mensagens, comentários, principalmente nas nossas postagens, falando a respeito disso quem não vai participar porque tem que pagar e que achou que seria de graça. Vamos lá! Eu quero falar algumas coisas a respeito disso que eu acho que são importantíssimas para você não só com relação ao Musa do Brasileirão, mas no geral. Você precisa se enxergar, você que trabalha com modelo principalmente, tá bom? Você que é profissional liberal ou trabalha usando o seu conhecimento, o seu corpo, a sua imagem. Você precisa entender que você é a sua empresa. Você precisa ter essa mentalidade, que você é a sua empresa. É como se fosse a sua empresa. Então, quando você vai abrir uma empresa, agora eu não estou na empresa que a gente está no negócio de quarentena e tudo mais, eu estou em casa, cumprindo essa questão da quarentena, mas eu normalmente gravo os vídeos do escritório da minha empresa. Então, eu preciso, antes de poder prestar um serviço, poder organizar um concurso, poder fazer assessoria, eu preciso montar a minha empresa. E aí eu precisei alugar um espaço, ou seja, fiz um investimento para o aluguel de um espaço, eu tive que comprar mesa, cadeira, computador, comida para as pessoas que estão ali, café e tal, essas coisas, luz, internet, material de escritório. Ou seja, primeiro você monta um negócio para depois você poder fazer, ou seja, primeiro você faz um investimento, e aí depois você começa a trabalhar e a prestar algum tipo de serviço dentro de uma empresa. Isso é muito lógico. Falar isso parece até loucura, assim, de tão claro que é dessa forma, quando você fala de uma empresa, quando você fala de um negócio. O cara vai montar uma padaria, ele primeiro precisa alugar lá o salão, colocar os fornos, contratar o funcionário, o padeiro, um advogado. A mesma coisa, ele vai estudar, ele vai se formar, aí ele vai abrir o escritório dele para ele poder receber os clientes e começar a atuar. Qualquer profissão estética, uma academia, você vai precisar alugar o espaço. Ou seja, para tudo, você precisa fazer primeiro o investimento, para depois você começar a colher os frutos desse investimento na forma dos trabalhos que você faz. Você, como modelo, é a mesma coisa, igualzinho. Você precisa primeiro investir em você, fazer com que você se torne uma empresa capaz de prestar serviço. Então, para uma modelo vai ser diferente. Ela tem que investir na rede social dela, ela tem que investir na beleza dela, ela tem que investir nos títulos, ela tem que investir em conhecimento, em aprofundamento, de relacionamento interpessoal. Percebe que é a mesma coisa. Agora, o que acontece é que muitas pessoas acordam, não tem nada. Não tem preparo, não tem título, não tem nada e que é tudo de graça e acha que vai fazer isso e vai acontecer um milagre e ela vai sair na frente dos outros. Então, não é assim que as coisas funcionam. Não é desse jeito que você vai conseguir. Você precisa fazer um investimento em você. Por exemplo, como quando você faz a inscrição no Museu do Brasileiro, você está fazendo um investimento para você se tornar uma candidata do projeto. Você deixa de ser uma modelo normal e passa a ser uma candidata. E aí você pode trabalhar usando o fato de você ser candidata. Você vai postar nas suas redes sociais, você vai usar o perfil que você cria no site, você vai usar o relacionamento que você cria nos eventos ou mesmo nas redes sociais por você ser uma candidata. As postagens que a gente faz nos nossos perfis que te gera mais seguidores. Enfim, você vai usar o fato de ser candidata para ganhar. É a mesma coisa de uma empresa que acabou de fazer um investimento em um produto, uma padaria que comprou um forno que vai fazer mais pão. É a mesma coisa você quando você vai fazer inscrição no concurso, por exemplo. É a mesma coisa de uma academia que comprou um equipamento novo. Está dando, tem uma possibilidade a mais para a pessoa treinar. Entenderam? Então, quando você, como modelo, você precisa ter essa visão, você precisa ter essa mentalidade de que você é a sua empresa e que você, para crescer, para você conseguir prestar melhores serviços, para você conseguir fazer mais, você precisa investir em você. Ok? Então, essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. Que você tenha essa mentalidade para você conseguir atingir cada vez mais sucesso. Que você entenda que você precisa investir na sua empresa que é você mesmo. Segunda coisa, que é até um perigo. Tudo que você vê na internet, não tudo, vou generalizar, tá? Mas grande parte das coisas que você vê na internet, que são de graça e que estão te oferecendo alguma coisa muito boa em troca, sendo de graça, você precisa desconfiar. É aquele ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, tome cuidado, porque não tem como uma empresa ou alguém que seja sério fazer um projeto de nível nacional, manter toda uma estrutura que precisa ter para você conseguir fazer um projeto desse sem cobrar nada. Não tem jeito, não tem como você fazer um projeto assim, sem que você cobre um valor de inscrição, para que você consiga pagar pelo menos as despesas, que é o que acontece no Musa do Brasileirão. Aí muita gente fala, não, mas você tem que fazer através de patrocínios, não sei o que e tudo mais. Beleza, a gente faz isso. Só que não cobre todas as despesas. Vocês não têm ideia da despesa que é fazer um projeto desse tamanho. Vocês não têm ideia. E aí entra para a terceira parte, que é a infraestrutura, que eu ia falar. Precisa ter muita infraestrutura. Manter um site do tamanho que é o Musa do Brasileirão, com a quantidade de fotos, a quantidade de acessos que a gente tem, não é barato. Tem que pagar servidor, tem que pagar hospedagem, tem um monte de coisa envolvida. Você desenvolver um site desse não é fácil, não é simples. Você tem toda uma dinâmica atrás disso. Você tem profissionais que trabalham, você tem funcionários dentro da empresa que trabalham para que o seu perfil esteja ali. Para que se der algum problema no sistema, alguém te dê um suporte. que fazem as postagens nas redes sociais. Você tem toda uma estrutura por trás disso. Então você não pode achar que é passe de mágica. Simplesmente você vai ganhar tudo. Essa mentalidade te derruba, te empobrece, te paralisa, às vezes, de participar. Eu vejo os comentários como eu vi aqui agora, há pouco tempo atrás, há poucos minutos atrás, e eu fico, assim, de boca aberta, de a pessoa que fez aquele comentário não entender tudo que existe por trás. Uma coisa, e aí eu concordo, é a pessoa talvez não ter o valor para investir. Que eu também acho que isso são questões de prioridade. Você tem as suas prioridades. O que você decide fazer e o que você decide não fazer. Então você pode usar o valor que você tem para fazer um investimento que você vai colher no futuro. São pessoas que têm pensamento de longo prazo, que é uma das características do sucesso. Pensamento de longo prazo, não pensamento de curto prazo. Quem pensa em curto prazo não vai fazer um investimento assim. Mas você tem que pensar em longo prazo. O que isso vai te render no futuro, nos próximos meses, até o final do ano, fazendo uma inscrição dentro de um projeto, por exemplo. Entendeu? Então, o pensamento de longo prazo, quem tem pensamento de curto prazo, não vai fazer. E quem tem pensamento de curto prazo, em geral, não consegue atingir o sucesso. Uma das características do sucesso é o pensamento de longo prazo. É você conseguir enxergar lá na frente. Conseguir fazer hoje aquilo que vai te render um resultado maior lá na frente. Ao invés de simplesmente fazer o que você tem vontade aqui hoje. Então, essas dicas que eu queria deixar para vocês nesse vídeo. Para que você pense, você é a sua empresa. Você precisa investir na sua empresa. em tudo, tá? Em conhecimento, em beleza, em relacionamentos, em estética, em cursos, em cursos que te ensinem a fazer novos contatos, novos relacionamentos, a melhorar o seu poder de relacionamento. Você precisa investir na sua empresa. É a mesma coisa de uma modelo que faz, por exemplo, uma cirurgia plástica. É uma coisa externa, mas as coisas internas também são muito importantes. As coisas que você faz comprar, ter títulos, por exemplo, é muito importante. Tudo isso agrega no seu currículo. Então, invista na sua empresa. Segundo lugar, entenda que aquilo que está sendo te oferecido de graça, que é uma coisa que não é possível ser feita, desconfie, porque mais cedo ou mais tarde isso vai te dar problema. Você participar de um projeto que a pessoa está te oferecendo de graça, e você sabe que tem uma despesa por trás disso, mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai te deixar na mão. O negócio não vai acontecer. Por quê? Não tem como acontecer. Você precisa pensar, use a forma de você vir para o outro lado da mesa. Troca de lugar. Quando a pessoa fala assim, não, peraí, lá do lado de lá com a organização, o que eles têm que fazer? Olha o tanto de coisa, manter site, manter... Entendeu? Então, pense bem quando você pensar dessa forma de achar que tem que ser tudo de graça e que não tem que ser cobrado as coisas para que você possa participar. Tá bom? Aquilo que é de graça normalmente não tem valor. Aquilo que é de graça normalmente não tem valor agregado. Um carro bom é um carro caro. Um apartamento bom é um apartamento caro. Na maioria das vezes. Óbvio que você consegue uma coisa. Mas no geral, uma TV boa é uma TV mais cara. A mais cara é melhor do que a mais barata. Então, pense sempre nisso. Em que você está fazendo um investimento em cima de uma qualidade de um projeto que você está participando. Se um projeto tem um valor um pouco mais elevado, é porque ele tem muitas coisas por trás que faz com que esse valor seja elevado. E a tendência é que a qualidade seja melhor também. Isso de tudo que você for adquirir. Desde um treino de um curso, de uma academia, de um produto, de uma roupa. Qualquer coisa. Que o valor seja mais elevado, tem mais valor agregado. Em geral, ele é melhor do que os outros que não têm valor colocado. E um valor tão alto. Tá bom? É isso. Um grande beijo para vocês. Um grande beijo para vocês.